chamá-lo das ruas de São Paulo, porque ele está também nas plataformas, o pessoal do rádio não gosta muito dele, então ele faz um brilho e chama nas plataformas, porque ele é queridão do Abaeté, ele é fuzil, aí está ele, parou de fumar, já está com esta cutis bonita, está 10 dias sem fumar, ele só fuma escondido, ele fuma escondido agora, mas na frente da gente ele não está fumando. O herói do Brasil, já está bravo, vou falar, vou falar uma senhora, aqui eu levo um charuto, falta de nicotina, está nervoso, 25 dias sem fumar, 25 dias sem fumar, a pele está até boa, mas a pauta é o seguinte, com o nosso mano, Baraka, MC Baraka, o MC que não deu certo, ô Baraka, a pauta hoje é aquele lance do contrato de casamento, do amor e tal, igual a namorada do Endry que está exigindo, se você arrumou uma namoradinha e ela quer impor um contrato, você concorda com isso, você assinaria, impõe um contrato? Não, eu não concordo, porque onde existe amor, não existe contrato. Está vendo? Romântico. Mas a mina vai abrir mão de boa parte da vida dele, para acompanhar o cara com ela, tem que se garantir também, por isso o cara mete o pé e ela pronta. Ah, isso aí pode acontecer, vice-versa, né? Mas aí acontece, sem contrato na sua opinião. Claro que acontece, mas não é a minha opinião não, melhor não contrato. Não contrato. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, salve meu mano. Todo sorrido, é bela barba, tudo bem? Fuma ou não? Fumo. Tem que largar o cigarro, o cigarro mata. Não, não, tamo é assim, pode fumar assim. Como é seu nome? Lucas. Lucão, pegando o exemplo da namorada do Hendrick, você concorda com aquele contrato de amor? Não concordo, acho uma baita de uma criancice. Não, mas peraí, por quê? Por quê, primeiro lugar? É coisa de criança lá, e não pode falar um lá, essas coisas aí, só bobeira. Mas você é casado? Não sou casado, mas a minha palavra já valeria como um contrato, não precisa assinar nada. Não, mas chega, então você vai conhecer uma namorada e a família, eles namoram com você, só que vai ter que pôr em contrato, você vai ter que dar quatro por semana, não pode me trair, você vai ter que me levar no tal, impõe um monte de regras, você não assinaria então? Não, assinaria, jamais. Aqui as coisas teriam que ser na base do imprevisível, coisas previsíveis se tornam sem graça. É no bigode então? É no bigode, aqui ó, na minha palavra, palavra de homem não faz curva. Caralho, eu tô obrigado, viu? Pó, palavra de homem não faz curva. Eu quero saber a opinião feminina aqui, ó, com uma da sua, você vai dizer antiga. Você acha que namorada de jogador de futebol tem que fazer contrato? Com certeza. Por quê, mulher? Porque eles já são safados, se aprontar é bom que dói no bolso, doendo no bolso tá certa. Tá vendo aí, ó? Não tem valor jurídico algum. Sabe o que eu fazia mais, além? Eu deixava igual chinês. Tirava o dinheiro e ainda cortava o bilal. Olha isso! Bobagem, só isso. Bobagem, meu amigo. Você não tem tudo esse pique, não, garoto. Eu ouço. O cara tá bravo. Não tem valor jurídico. O meu é pobre, eu já cortaria, imagina se fosse rico. Então o senhor acha que não tem que ter contrato no amor, então? Aquilo é uma brincadeira, né? Porque não tem valor jurídico. Não, não tem valor jurídico, mas o senhor concorda que ela novinha vai largar a vida pra ir pra Espanha, ela precisa se garantir. Jogador de futebol, como ela disse. E se mete um galho nela. Rapaz do Paulo. Ela não tá garantida por aquele papel. Ela tá garantida porque ele tá louco pela mulher, né? Muito linda. Demais, né? Prostosa, bacana. Viu? Olha a boca. Eita, que bicha maluque. Prostosa, caramba. Prostosa. Prostosa. Olha ele aí, o Shing. Olha que lindo, meu. Olha a carinha dele. Ele se odeia, meu medo. Ele se odeia. Vocês são lindos. Não importa se parar. Vocês se odeiam desse jeito, é verdade ou não? É verdade. Vocês só estão juntos por causa dos negócios, Léo, não? Põe por mim. Põe por mim. Põe por outra coisa. Se a dona Xinga colocasse um contrato pra você viver com ela, exigindo fidelidade, essas coisas, você assinaria ou você acha que no amor não tem que ter contrato? Assinaria. Rara. Ô, Xinga. Ô, princesinha. Vem cá, minha princesinha. Princesinha. Você tem algum contrato de amor com ele ou é amor só? Ela é linda, né? Só amor, não tem contrato. Você ama o Xinga? A senhora é linda. Se declara para o Xinga, faz uma declaração de amor para ele. Você que é picareta. Está vendo? Fala eu te amo o Péu em chinês. Olha lá. O Aine. O Aine. Saúde. O Aine em chinês? É, sim. Ela não está nem aí para você, Léo. Ela não está nem aí. Olha, tem um chinês de moicano ali. Não, não vai invadir, não. Não vai invadir nada. É um chancante, né? Agora não pode falar. Não, não. É uma loja de um amigo aqui também. Apolônia. 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 Não pode invadir aí, ô. Sai daí, ô. Sai daí, ô. Olha aí, ô. Olha aí. Aqui pode. Aqui é parceiro. Olha. Um pneu feminino e uma masculina. Contrato no amor tem? Não. Isso é bem bonito, hein? Onde você estava que eu nunca te vi antes? Olha lá, olha ele. Aqui. É que eu nunca vi até aqui que eles não deixavam. Ei, tem que ter, por exemplo, a namorada do João. O jogador do Palmeiras, lá do Hendrick, está certo ela exigir algumas garantias ou não? Em parte, sim. Porque quais partes? Se ele trair ela, lá na Espanha, ela tem que pegar mesmo o dinheirinho dele. Não, aí eu não erro, você concorda com essa ou não, macho? Olha, tem que ter contrato, porque se você tem as coisas e a mulher está sem nada, tem que ter direito, tem que assinar o contrato. Então, no seu caso, é para proteger mais o patrimônio dele, e ela está falando no caso de ele trair ela. Não, se trair não, né? Na verdade, assim, quando está namorando, tem que ter o contrato. Porque assim, se ambas têm uma parte, vai ter direito, né? Não se entendi nada. Exata, verdade. Vocês são um casal? São um casal. A gente já fez... Ah, você está com um contrato aqui na barriga, aqui, ó. Esse é o melhor contrato, assim. O resto da vida agora, vai ser agora... Se você trair, se ele te trair, você exige o quê? Ah, não é isso. Não, é que ela está grávida aqui, a gente, só para não mostrar a barriga, né? Ah, tá. Que nasce com muita saúde, viu? É porque está grávida ali. Entendi. Parece o nosso câmera, inclusive. Mas, ó, então para você, o amor, mas independente disso, tem que ter o contrato. Tem o contrato. Para os dois ficar garantido. Você também acha isso, moço? O Emílio? O que foi, Emílio? Fala para o Emílio lá, se ele quiser uma capinha em película, pode vir aqui buscar aqui na faixa para ir. Oh, muito obrigado. Não, 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 não. Muito obrigado. Nós somos leal. Nós somos leal ao Xing. Não, eu vou pegar. Nós somos lealdade, né? É o Xing, né, irmão? Boa, o Xing. É o Xing, né? É isso aí, Fufu. Já vai, tá bravo hoje. Quem tá bravo? Beijo, viu? Traz uma capinha com o cachorro do Xing para mim. A minha capinha está desmontada. Tem um cachorro aí, Fuzinho? Olha aquele aqui, ó. Olha o Apolônio aí, ó. Olha a capinha. É aquele, ó. Olha o cachorro. Samoyeda. É o cachorro do Zucchi. É o cachorro do Zucchi. Vai ter almoço bom hoje. Feedback. Exatamente. Qual é a conclusão? Todo mundo tem que ter contrato. Qual é a conclusão? Contrato. Faz o contrato para se garantir. Faz o contrato para se garantir. É isso aí, Fufu. Aí está o nosso herói. O nosso herói do Brasil. Pegou em casa. Ó, iFood.